Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos na área, hoje com o tema Supremacia dos Estados Unidos, porém, para tema de tamanha relevância fundamental inicializarmos a partir do contexto de formação dos Estados Unidos, que se dá na primeira metade do século XVII. Mais ou menos no ano de 1620, com a chegada do navio Mayflower à região, navio este que conta com a presença de puritanos calvinistas presbiterianos, fruto de sua expulsão da Inglaterra após a implantação do anglicanismo. Formam-se treze colônias, colônias do norte, também denominadas de nove Inglaterra, trabalho livre, liberdade política, liberdade religiosa. Uma agricultura de subsistência devido às condições climáticas adversas. E é o local onde se estabelece o embrião do futuro processo de industrialização. Já as colônias do sul, o clima mais ameno, uma monocultura para exportação, tendo como base o trabalho escravo. Entre os anos de 1861 e 1865, temos a guerra de secessão. Norte versus o sul, com a vitória do norte, mais estruturado, mais desenvolvido, que introduz o liberalismo, que vai promover a marcha para o oeste, justificando a necessidade de novas terras, uma vez que a população se expandia e havia necessidade de novas áreas de cultivo. Além disso, também há uma preocupação com os franceses e espanhóis dessa região. A marcha para o oeste é embasada no destino manifesto e na doutrina moral. Esta última, do ano de 1823, afirmando a ideia da América para os americanos. É verdade. É uma doutrina baseada na política externa, mas também serve como justificativa para a marcha para o oeste. Porém, a principal justificativa, o destino manifesto que diz que os Estados Unidos é um povo escolhido por Deus. Para quê? Para a formação de uma grande nação. É uma justificativa para promover a violência a nativos e mexicanos. Então, hoje, nós temos um compromisso mais que especial. Vamos destacar a supremacia dos Estados Unidos, Inicializando a partir da contextualização na formação dessa nação. Nação essa que se origina a partir da primeira metade do século XVII, mais ou menos ali no ano de 1620, com a chegada do navio Mayfauer. Formam-se treze colônias. As colônias do norte e as colônias do sul. Vamos destacar as características das colônias do norte e do sul. Colônias do norte. Principais características. Primeira. A primeira. Trabalho livre. O que mais? Liberdade. Que tipo de liberdade? Política. Religiosa. Eu disse que é uma adversidade climatológica. Por isso, uma agricultura de subsistência. Mas, professor, o que é uma agricultura de subsistência? É aquela voltada ao consumo próprio, ao consumo familiar. E, nesta região, eu tenho o embrião do futuro processo industrial. Ok? Tudo bem. Colônias do sul. Vamos pensar nas colônias do sul. Primeira ideia importante. O clima é mais ameno. Se o clima é mais ameno, eu vou ter uma monocultura para a exportação, tendo como base o trabalho escravo. A base é o trabalho escravo. Começa um atrito das colônias do norte e do sul que vai culminar aqui, ó. Entre os anos de 1861 e 1865 numa guerra. A guerra de secessão. Vitória de quem? O norte. Mais estruturado, mais desenvolvido. Vitória do norte. E a introdução do liberalismo. que acaba sendo o alvo de um movimento voltado à marcha para o oeste. Gente, a marcha para o oeste ele é um movimento novo? Não. Ele somente foi ratificado, consolidado no ano de 1865. Como é que eu te provo que isso não é novo? Gente, é só você lembrar da Flórida, comprada dos espanhóis e Lousiânia, comprada dos franceses. E o próprio Alasca, um pouquinho depois, dois anos depois, em 1867, comprado dos russos. Havia a certeza desse movimento, tanto é que eu tenho Lousiânia e tenho Flórida que foram compradas antes da marcha para o oeste. Sabe o valor? A Lousiânia mais ou menos 15 milhões de dólares. E a Flórida, mais ou menos, mais baratinho, 5 milhões de dólares na oportunidade. E o Alasca, 7,2 milhões de dólares. Gente, lembrando também que na Guerra de Secessão morreram mais de 600 mil pessoas. E a marcha para o oeste, ela tem como justificativa a doutrina. Moreau, isso aqui de 1823, ela é muito mais voltada à política externa, à proteção da América contra o intervencionismo, principalmente europeu. Mas ela também serve. Porque no momento que eu domino o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, eu estou protegendo a América. Mas principalmente o destino manifesto. Olha lá no cantinho uma imagem. Esse é o destino manifesto do ano do ano do ano do ano do ano do ano de 1845, se eu não estou enganado. Destino manifesto do ano de 1845. Então, você percebe aí que eu vou ter uma justificativa para promover até a violência. Como assim, professor? O destino manifesto não fala que os norte-americanos, na verdade, é dos Estados Unidos. Ele é um povo escolhido por Deus para quê? Para poder formar uma grande nação. Então, justifica-se a violência a mexicanos e a nativos. Então, aqui é uma justificativa da violência. E há também de se dizer que quando se promove a violência, necessariamente você tem que promover um fortalecimento em termos do uso de instrumentos médicos. Então, haverá o quê? A justificativa pela violência. Além de eu promover a doutrina moral e o destino manifesto como elementos para a marcha para o oeste, eu também tenho homestead act, ou seja, a lei de povoamento. Essa lei de povoamento ela vai ser do ano de 1862. O que que diz essa lei? Haveria a comercialização de terras mais baratas na porção oeste do atual Estados Unidos em troca do desenvolvimento de atividades nessa terra, principalmente agricultura, pelo prazo mínimo de cinco anos. Então, é um subsídio, é um incentivo voltado à ocupação, ao povoamento dessa região por norte-americanos. Então, eu também tenho o homestead act ou a lei de povoamento. Ok? Tranquilo? É um momento de grande importância uma vez que o ano de 1850 ele é marcado pela segunda revolução industrial, onde ocorre a utilização de uma maneira bastante intensa do petróleo e eletricidade, ocorrendo ainda mais uma produção em massa. Porém, essa produção em massa ela acaba tendo um aspecto extremamente negativo. Outras nações passam a produzir, 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 sem duas preocupações que são basilares. Primeira preocupação, haveria matéria-prima disponível a todas as nações? Segunda preocupação, há um mercado consumidor com capacidade de absorver tais mercadorias, tanto é que no final do século 19, início do século 20, ocorre um movimento conhecido como imperialismo afroasiático, imperialismo esse promovido por quem? Pelas nações da Europa. Essas nações promoveram de uma forma um pouco mais precoce o processo de industrialização. E agora essas nações necessitam de fontes de matéria-prima e mercado consumidor, visando evitar qualquer forma de intervencionismo na América por parte dos países europeus, mais uma vez os Estados Unidos atuam criando a política do Big Stick. Ou seja, a política do grande porrete. O governo americano tentaria resolver as questões de forma diplomática, mas caso não fosse possível também estariam prontos ao conflito. Então acontece a política do grande porrete. Logo após o estabelecimento dessa política por Roosevelt, esse vai estar no comando dos Estados Unidos entre os anos de 1901 e 1909, eclode a Primeira Guerra Mundial. de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial tem como estopim a morte do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando no dia 28 de junho de 1914. Este tentou apaziguar o conflito entre a Sérvia e Montenegro. Lembre-se, a Sérvia de origem eslava, Montenegro de origem germânica. Francisco Ferdinando é morto por uma instituição clandestina Sérvia denominada de Mão Negra. E, antes disso, a Alemanha declara guerra à Sérvia. Uma vez que a Alemanha vai se basear no pangermanismo, todos os povos de origem germânica que estiverem sofrendo opressão teriam apoio da Alemanha. Da mesma forma, a Sérvia acaba tendo apoio da, então, Rússia. O pangislavismo, todos os povos de origem eslava que estivessem sofrendo retaliações teriam o apoio da Rússia. Se estabelece dois grupos antagônicos. De um lado, a Tripsi Aliança vinculada à Alemanha, de outro lado, a Tripsi Intente vinculada à Rússia, Estados Unidos e às grandes potências europeias. É verdade que a Alemanha utilizou isso apenas como justificativa, uma vez que havia uma enorme insatisfação por parte do Estado alemão, já que esse obteve o menor número de colônias e as piores colônias no processo do imperialismo afrasiático. Então, eclode a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Aqui eu tenho o James Morrow, América para os americanos, e aqui o Theodore Roosevelt, o Big Stick, a política, o grande porrete. Então, se estabelece a Primeira Grande Guerra. Primeira Guerra Mundial entre os anos de 1914, 1914 a 1918. De um lado eu tenho a Tríplice Aliança, vinculada à Alemanha, e do outro lado eu tenho a Tríplice Intente vinculada aos Estados Unidos. Por quê? Porque a Inglaterra tinha uma enorme dívida com os Estados Unidos na compra de armas, e essa convida os Estados Unidos a fazer parte da Tríplice Intente, essa acaba se sagrando vitoriosa. E após a vitória, é implementado um tratado extremamente nocivo ao povo alemão. Que tratado que vai ser esse? o Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes que, entre outros aspectos, proíbe número um, exércitos. Número dois, indústria de base e obriga ao pagamento de uma gorda indenização. Perceba o seguinte, a Europa está devastada após a Primeira Guerra Mundial. E é nesse momento que os Estados Unidos começam de fato o seu movimento de supremacia. O governo americano vai ofertar ajuda à Europa no sentido de promover a sua reconstrução. Uma vez que os Estados Unidos estavam num momento extremamente interessante em sua economia. O momento de uma produção em massa a partir do fordismo, a divisão em etapas de produção, a utilização de máquinas, grandes stocks é o momento denominado de American Way of Life, o estilo, o modo de vida americano. Então, diante disso, o ano de 1900 e 18, com o final da Primeira Guerra Mundial, a 1928 é o momento da reconstrução da Europa. A reconstrução da Europa. Reconstrução essa europeia devido ao fordismo dos Estados Unidos. Porém, gente, por volta do ano de 1928, a Europa não necessita mais do apoio da ajuda norte-americana. Não necessita mais. Contudo, a Europa não avisou previamente. Os stocks americanos estão abarrotados. E agora a Europa tentando rever o tempo perdido, começa uma produção em massa. Existe um grande número de mercadorias, mas não existe um mercado consumidor com capacidade de absorver tais mercadorias, culminando na maior crise econômica da história, uma crise sem precedentes, a grande depressão, a crise de 1929. Então, temos aqui a crise de 1929, que é uma crise marcada pela superprodução. Existe um grande volume de mercadorias, mas não há um mercado com capacidade de absorver essas mercadorias. Logo após o estabelecimento dessa crise e uma quebra desenfreada de um grande número de indústrias, não apenas nos Estados Unidos da Europa, mas no mundo como um todo, já que há um desequilíbrio, uma desregulação na oferta e na procura, começa a ocorrer uma política de bem-estar social chamada de New Deal. Essa política, gente, ela é baseada nas ideias de Keynes. É uma política voltada à recuperação econômica econômica dos Estados Unidos. E ela tem como pilares a facilitação na concessão de empréstimos. Tem como pilares a desvalorização do dólar no estabelecimento da seguridade social. Então, eu vou ter empréstimos, seguridade social e a desvalorização do dólar. Também é durante a crise de 1929 que se cria um campo fértil na Alemanha de uma enorme insatisfação. Lembre-se, numa guerra nós temos aos vitoriosos os louros, aos vencidos as batatas. Se a situação já era ruim para aqueles que venceram, imagine na Alemanha que foi a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial. Ainda por cima você também tem a introdução de um tratado que dificulta o restabelecimento do Estado Alemão, o Tratado de Versalhes. Cria-se na Alemanha um campo fértil para um movimento de insatisfação, de revanchismo, com discursos extremados que afirmam que o povo alemão foi suprimido no seu verdadeiro papel de gestor da economia mundial. Tal discurso acaba se configurando na ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra entre os anos de 1939 aos anos de 1945. Agora com a presença de novos atores. Quem seriam esses novos atores? De um lado o eixo alemão, de outro lado os aliados. Aliados com a presença dos Estados Unidos. Quem que se sabe o vitorioso? O eixo alemão ou os aliados? Vamos lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial a Alemanha já havia sido derrotada em maio de 1945. Porém a guerra perdura com o Japão. E aí o governo americano deu uma grande oportunidade. Fim da guerra, vingança contra o Japão em função do episódio de Pearl Harbor. Aviões japoneses atacam a base americana no Havaí em dezembro de 1941 e demonstraram o poder bélico ao mundo. Aí sim fortalece a ideia de supremacia. Não apenas econômica, política e social, mas também uma supremacia principalmente militar. 6 de agosto de 1945, Hiroshima. 9 de agosto de 1945, Nagasaki. Japão derrotado no dia 15 de agosto de 1945. Acontece o fim da Segunda Guerra Mundial. Então o fim da Segunda Guerra Mundial é fruto dos episódios de Hiroshima e Nagasaki. Entretanto, é importante destacar que antes de Hiroshima e Nagasaki, que vão ser responsáveis pela supremacia militar dos Estados Unidos, já que somente essa nação possuía armas nucleares, eu tenho a conferência de Bretton Woods. Professor, o que que estabelece a conferência de Bretton Woods? A supremacia econômica dos Estados Unidos. Por que a supremacia econômica? Neste momento eu vou estabelecer o padrão dólar ouro. Estou dizendo que o dólar passa a ser a moeda internacional. E me digam o seguinte, por que que o dólar passa a ser a moeda internacional? porque neste momento os Estados Unidos possuíam três quartos das reservas de ouro do mundo. Então, professor, além da supremacia militar, neste momento eu também tenho a supremacia econômica. Sim, e é neste momento que se criam dois organismos voltados ajudar os países em dificuldade financeira, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O Banco Mundial é esse formado do Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento juntamente com a Associação Internacional de Desenvolvimento. Agora os Estados Unidos têm a supremacia econômica e a supremacia militar. Acaba a Segunda Guerra Mundial começa o novo momento uma guerra ideológica que se estabelece entre os anos de 1945 a 1991. Guerra ideológica sim, uma vez que duas superpotências de um lado o capitalismo americano de outro lado o socialismo soviético tanto os Estados Unidos contra a União Soviética buscam expansão de mercados por meio da corrida armamentista da corrida espacial e da corrida nuclear. Mas quem acaba se sagrando vitorioso? Estados Unidos ou União Soviética? Estados Unidos. Uma vez que no ano de 1991 ocorre a desintegração da União Soviética com a formação da CEI da comunidade dos Estados dos Independentes. Professor, mas por que que o socialismo ele não é consolidado? Devido ao endividamento. Devido à russificação, à tentativa de introdução de valores russos, suprimindo a cultura local dos países que pertencem à União Soviética. A gerontocracia. É natural que com a idade a gente fique um pouco mais conservador. As pessoas que comandavam a União Soviética eram de idade avançada, extremamente conservadoras no momento que necessitava de ações mais extremas, ações mais radicais. Por isso a União Soviética acaba se desintegrando. Há também uma excessiva burocracia. Diante de tal situação sobe ao comando da União Soviética o Mikhail Gorbachev não para salvar a União Soviética. não tem mais salvação. Mas para fazer uma transição equilibrada harmoniosa a partir da perestroika e da glasnosti a reestruturação econômica perestroika e a glasnosti a abertura política é o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas mais uma vez a vitória dos Estados Unidos uma supremacia econômica uma supremacia militar militar e agora uma supremacia política com o fim da União Soviética uma preocupação no mundo uma preocupação de um domínio pleno dos Estados Unidos por isso se estabelece uma nova ordem mundial não mais uma ordem bipolar característica da Guerra Fria mas uma ordem exatamente multipolar com três pilares o fortalecimento da globalização o estabelecimento de blocos econômicos e de uma política neoliberal não intervenção do Estado da economia a não ser em momentos de crise hoje em pleno século XXI nós temos os Estados Unidos com uma grande potência econômica política militar porém existe uma ameaça o grande dragão a China cada vez mais demonstra ser uma grande ameaça a supremacia dos Estados Unidos em âmbito global então é isso meu querido minha querida desejo a cada um de vocês bons estudos sucesso fiquem com Deus nos encontramos em uma próxima oportunidade abraços beijos e até lá ameaça e até lá Obrigado.